Ah, eu perdi o canhão também. É menos mal, vamos pegar aqui a posição. Pode ser que vem esse exército aqui atacar. Ah não, é um herói, então tá de boa. Eles não tem mais exército, vou atacar. Esse aqui foi o mais perto, pegaram a floresta de volta, que agora eles tem onde recrutar. Bem mais perto que a dryker. Os irmãos morreram, o arqueiro morreu também. Doeco, obrigado pelo follow, sejam bem-vindos. Destruidor de Dríades, nem mesmo a mata bélica mais amarga da floresta foi pára pra você. Há um dos semestres da aflição foi derrotada e seu espírito cheio de ódio foi apagado deste mundo. Derrotou o dryker. O irmão desgaste até o lorem, pois a arte do senhor encontra o gremio 5 na promessa inimiga local. Rua Verde. Borsleab está cheia e banha a terra com sua luz verde e enfermiça. Os filhos do senhor das mosques se regozijam, pois as doenças florescem sob a sombra fria da lua do caos. Novas feridas se abrem na pele da legião pútrida e com um horrível uníssono ela tosse em ritmo constante. Esguichando fontes de catálogos destilentes a cada espasmo. Caramba. Tama Khan. Tağmur Khan. Esse é o cacete aqui não, né. É até aqui. Tama Khan. Tama Khan, Forna Clã. Os filhos do Cacete. Aqui não tem mais inimigo nenhum né, então a gente pode focar nos anões agora Você também pode focar nos anões Aqui a gente vai atacar por aqui, pelo Pináculo de Prata Dança sujão Pega esse bagulho aqui O que falta para o jogo me dar vitória mesmo, só por curiosidade Deve dar o Grizz ainda Aqui Vou botar esse aqui, saúde e doença Acabez das bênçãos grotescas de Nurgle O pus virulento absorve todo ataque sofrido Vida mais de 15% e habilidade passiva Recuposão pestilenta que vai dar dano nos inimigos em volta Agora a gente vai em corpo a corpo E vamos botar também O buff aqui de combate que você está apanhando deveras O cair vai ser todos os islãs Para a casa Vou pegar aqui um Pira de cura, aproveitar que está barato ainda E o que mais? Vou pegar meus dois Pestiguras. Preciso de unidade rápida. Mata a Caísima de novo. Acabou com a Fez da Draka de vez. Mata a Belica e morreu. Aqui eu não estou vendo nenhum exército próximo do Asrag. Está toda a montanha me atacando. Cadê aquele negócio de reposição? A Caísima de Movimento é uma boa. Tirar a munição. Você vê que aqui não vai ajudar nada. Tirar a munição agora. De reposição eu estou usando já. Vamos botar então a Caísima de Movimento e Maltenção Reduzida. A Caísima de Movimento e Maltenção Reduzida. O que é que eu vou te ajudar? Eu não consigo evitar essa galera. Não consigo evitar essa galera. Não tem problema. É o que eu vou te ajudar. 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 E você ajuda mais a gente. É o que eu vou te ajudar. É o que eu vou fazer. É o que eu vou te ajudar. É o que eu estou fazendo. Eu vou te ajudar. Você vai me ajudar. Tem bastante coisa que eu posso pegar aqui que eu não usei ainda, hein. Mãe, em quais eu acho que eu botei um morteiro? Sempre me roubaram um morteiro porque eu não recrutei nenhum. Enfim, vamos pegar pra você... Ah não, tá zero, eu tô viajando. É porque tem um disponível, não é porque eu tenho um usado. Vamos deixar um aqui. E eu vou querer também... A gente vai ter três artilharias aqui, né. Escopo pelo umbronar de rápido, deixar uma perseguição. Deixa eu botar a Peste de Goura. Nergul chama para a Peste de Goura. Como eu poderia? Apenas ainda tem uma peste pra passar. Vamos lá. Na verdade, pode infectar o Exército mesmo. Seu principal de gigantesco! E aí... O mundo aí... O mundo aí... O que pode melhorar aqui, que ta dando dinheiro extra já. Posso tirar esse aqui, porque não vai afetar o crescimento. Pode ser o desfalto do Grizzles ainda pra matar, viu? O Hápido. O Hápido. Ajeitar direitinho e todo mundo ajuda a matar ele, né? Dom Thalmancy! Amor, lutador. O Hercule escolhido. O que? Vamos ativar esse desgaste na província aqui. Não ta achando espalhar as coisas. Pigor perfeita pra galera, não vai ser muito útil agora. Já gastei tudo que eu tinha de dominância. Você está antes do Grande Maggot Lord. Então você vai achar um gosto de fazer. Então veremos tipo uma prática no meio da vida. É só o queijo. Tiremos para hacer. Você também pode fazer quando você resolvemos tirar o Krsna. meu Deus vou ficar com a minha ordem calma lá será que vai atenção muito bom garotinho Zatan muito bom tirou o full stack dos carros agora é só finalizar eu nunca critiquei aqui aí o o o Você está preso a passar por um aperto aí O Epidemius, aí você tem vergonha firma O Epidemius também está brigando com eles Só tenho ganhado essa briga aqui Se não tivesse negativa estava atacando até o Grom já Se morrer é negativa não dá para fazer isso Se morrer é negativa 3 exércitos, 4 Com certeza não vai estar para defender não Falta resolver já Não vale nem a pena tentar Um pouco achou que o meu exército aí quando ficar livre a gente limpa esse lugar de novo Vamos limpar uma vez Vai ser difícil limpar de novo Quando ela está caindo o Belegar Aí o Belegar fica bem puto me ajudando Indiretamente Outro Outro é só um pouquinho de elfo é só um momento eu achei que os Orcs ia atacar ele se tiver realmente a coragem de fazer isso, é uma cidade curada aqui, aí eu vou lutar eu reforço a vida aqui eu tenho uns 3 pontos de pressão na batalha, e eu não tenho muito projétil, mas o dragão veio aqui os pressos que eu tenho eu poderia focar, o mortal é 20 de velocidade, vou colocar um de vocês aqui o moedor de almas, para esse dragão eu vou escapar os farinandre de cavalo, eu não estou vendo mais nenhum anti-grande para se preocupar aqui tem uma meia árvore ali também mas acho que o dragão vai chegar primeiro, então por enquanto fica com vocês aqui meu bacamarte vou deixar você aqui acertar os caras o sapinho vai lá para fora tá batendo aquele arqueiro como aqui vai vir reforço, eu vou deixar esses dois caras virados para lá guardar quem se aproximar o herói não é anti-grande, meu senhor também não e aqui a gente tem um arqueiro montado, que é difícil de perseguir eu vou deixar vocês aqui, não, vocês que querem aqui nesse lado mesmo vou deixar os peixes de gura naquele lado ali vou deixar o empesteado aqui cuidando dessa torre ser ativado devidamente esse daqui eu vou esticar ele ao maço para que ele ative as duas torres aqui dois aqui eu vou deixar o grande impuro vou atentar esse cara aqui aqui é... outra empesteada aqui protegidinho e... vou deixar mais dois de pesteada eu acho que você também bastante eu vou tentar guardar para usar contra os silocossos o que eu posso precisar eu tô até gripado, abençoado por Nurgle já ele já me deu a vitória por essa benção deixa eu partir a 360 deixa eu partir a 360 o dragão acabou de aparecer no alcance dos caras o dragão acabou de aparecer no alcance dos caras já perdeu metade da vida prontos só vai só vai se eu tentar hei que correça você não vai fazer nada só vai esse cara que correça só vai sem você . 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 Usou uma grande erguinha suicida aqui Escalpe Lobos, Homem Árvore Um sapo de besteira de alguma coisa Os pestigores estão brigando na árduosamente Os pestigores estão brigando na árduosamente Até que começou a cair flecha no morteiro, foi metade da vida em uma sala evada Vai brincando com os caras Nuggets, kids I've been dead A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou com 1.900 para construir, deixa eu achar uns pontos para construir aqui Porque construir durante a batalha é a correria do cara Tá, eles mataram alguma coisa minha aqui que eu nem vi o que foi, ele não deu tempo Acho que foi um pesteado A CIDADE NO BRASIL Todo mundo que não sou de vocês vem pra cá A CIDADE NO BRASIL Você pode ir pra cá, eles estão segurando, pode pegar esse cara aqui A CIDADE NO BRASIL 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 E tenho outro morter que está morrendo também E tem um salte game! E... pronto... isso... Tem que matar o cara aí Esse foco de unidade grande é ridículo, é muito chato É só no 3 que é assim Qualquer unidade que esteja minimamente exposta, todos os arquivos viram nela, todos Parece que eu estou jogando multiplayer, se eu achasse um mod que arruma a 6 você ia ficar muito feliz E o morteiro está querendo correr do lado de fora da cidade, genial Chaos, Lord! Eu vou! Eu vou! Para o Lorde Margot! Chaos, Lorde de Nergal! Inviscrate eles! For a meta, Lorde! For a meta, Lorde! For a meta, Lorde! Nós vamos com fúria Para o rei magenta Trolls of Decay Só bater Dois bateram, dois erraram O cara vai embora O que vocês vão matar? Uma nova de vida Meu Deus do céu Incrível Antes que ele venha Eu conselho Para a Pela da Virilidade A Pela da Virilidade A Pela da Virilidade A Pela da Virilidade Minha peda Eu vou curar... Não vai morrer de qualquer jeito mesmo Reis da Virilidade Para a Pela da Virilidade Para o caos Pelo caos Pela da Virilidade Pela da Virilidade E é muito bom E aqui Minha arma tá fazendo uma barreira aqui Ninguém pode Ah, ainda tinha um arbóreo, não é verdade? Morreros do Nurgle. Uma esquina de sangue. Kylos, Lord! O portão está correndo no meio de todo mundo ainda? A gripe de uma boot aí pra ele segurar O cara está pegando um pouco do meio aqui Tem uma bomba de um efeito Exaltado herói do Nerglu Continua a trilhar para tudo Para o亮amento do jean Asserts. E a guarda que fugiu. Primeiro os homens, depois a festa. Seita do capaceiro forte se o blá 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 Ele tá fazendo mais seitas agora, velho. Será que ele finalmente aprendeu a se mexer? Continua parando. E eu não achei isso, eu só tô achando as seitas. Já achei várias. Eu não tenho que lutar. Ilusória, brigar pelo Falso, sou bem-vinda. O violento é o nosso. O regrudo está aqui. Eu tô usando de medos anomados, né? Deixa eu pegar um pra usar aqui. Pode pegar esse de... Ah, é os caras que vêm de seguidor. Bote do caralho. O que elas estão aqui? Deve ter um diálogo. Não é? Eu não tenho que lutar. Porque porque eu fico a espécie de verdade. Vai ser um diálogo. Eu soubido. Você tem que usar para um barco. E eu vou fazer isso. Fique rápido, filhos. De qualquer forma que o pai deseja. Fique para você. Chamos um exército ali do Asraq, mas não volto a casa dele agora. Fique aqui para a Essen. Tirar duas minhas linhas. Foi um Pestigur e um Troll. Fiquei com um Pestigur. Fiquei com um pane de���ados. Vai ter uma habilidade Se eu colocar como gladiador no caos e infestado do Fedor Fedor é tão repulsivo que pode matar todos os inimigos mesmo antes do início do combate Vai dar resistência física a 5% e habilidade foco de fecundidade que cura os aliados em volta Líder da casa da vitória Pestilidade é tudo Vem os tempos! Qualquer força que eles tiveram é nosso, guerreiro favorito Vem os tempos! 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 Campeão da história! Vem os tempos! Vem os tempos! Continua. Nós somos a Plague! Tudo bem! Forme-se, perigos! Dozenos do Nervo! Cerco Barbof! Dozenos do Nervo! Uma perfeita é tão valente para o pai como um novo corpo! Traga rota! Faça guerra! Quebrar tudo! Preciso para defiar! O Magot-strumpa! É isso! Que legal ele tem animação quebrando a muralha! Impressão minha! Olha aí mano! Pô louco! O primeiro bicho de toda a história do Warhammer que tem animação quebrando a muralha sem se bater no vento! Pô! 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 Muito legal velho! É isso aí quebrando! Espero que o seu vídeo tenha tendência! Quero ver o que acontece com a animação quando ele quebrar de fato! Porque, né... Sei lá! Seupolitik não é eventual! Um dos fantasia! É isso aí quebrando! E até� JJ mas! D Vamos ver. Faltam 2 tapas. Pronto, vai cair agora hein, atenção. Já caiu aquela ali. Ah, muito pico, velho. Gostei, gostei, gostei. Atenção de um Atenção de um Atenção de um Temakan expectativa. Deixe-se ser perdoado. Vem o que? 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 Destrução! Vem o que? Vem o que? Vem o que? Desolação através da Landa. O que é que eu fiz? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o que é que eu posso fazer? Se inscreva no canal. 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 Eu explodi todo mundo. Se inscreva no canal. 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 Ele tem... Se inscreva no canal. E... E... Se inscreva no canal. E... 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 E...